Eu até recorri ao dicionário para ver o que significava fanatismo. Pela religião, zelo, obsessivo, que pode levar a extremos de intolerância. Pela política, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva a alguém, paixão. Você que esteve lá na encenação, essas definições cabem ao que temos visto? Cabe, cabe ao que temos visto, sim. Inclusive, eu acho que já o momento de diálogo compreensivo que tivemos nos últimos dois meses acabou. Agora era hora de você distribuir Lexotan na água ou eu, pelo menos, sei lá, oferecer um emprego para esse pessoal. Eu não gosto, na verdade, de brincadeiras à parte. Isso é extremamente preocupante. Você tem um naco da sociedade brasileira que não acredita na realidade, nos fatos. O próprio presidente da República fugiu para a Flórida, o ex-presidente da República fugiu para a Flórida para não entregar a faixa, para não ter problema com a justiça, porque ele sabia que acabou o governo dele. Agora, você tem seguidores dele que absorveram tanta informação passada por ele de que o Lula não assumiria que acredita que o Lula não assumiu. Acredita que é uma encenação, toda aquela posse feita por TVs. Você sabe que tem um monte de gente também paranoica nos Estados Unidos que até hoje acredita que o homem não foi a Lua. E acredita que tudo foi uma grande encenação. 7% dos brasileiros, segundo o Datafolha de 2019, acreditam que a Terra é plana. Ou seja, tem o formato de uma pizza. 7%, são mais de 10 milhões de pessoas. E aí, é bem possível que dentro desse grupo de pessoas está também aqueles que estão acampados, rezando para pneus, esperando a intervenção de ETs, acreditando que o general Heleno é o chefe da nação e que Lula não assumiu e está preso. Infelizmente, esse pessoal não é brincadeira, porque desse pessoal, inclusive, tivemos uma tentativa de atentado terrorista, uma bomba colocada num caminhão de combustível. A gente precisa rapidamente desmobilizar esse pessoal, porque para evitar uma tragédia. Schneider, você acredita que nós estamos diante de algo patológico? E eu quero repassar também a pergunta colocada pela reportagem. Agir com o uso da força ou apostar numa solução conciliatória? Olha, eu acho que alguns casos são patológicos mesmo. Eu acho que você acreditar que o que está acontecendo à sua frente é irreal e construir uma realidade paralela, eu acho que é patológico. Eu tenho para mim, a princípio, eu sou contra, eu acho que a solução conciliatória sempre é a mais adequada. Eu sou em qualquer tipo de manifestação. Eu acho que as pessoas têm direito de se manifestar. Nesse caso específico, talvez merecesse um cuidado das polícias, dos estados, para tentar compreender quem é que está lá e se isso está sendo, vamos dizer assim, um lugar onde estão brotando algumas teorias ou tentativas de se agir a partir da violência, como houve o caso da tentativa de atentado, que foi prontamente descoberta pela Polícia Federal. Mas, a rigor, eu creio que... Eu tenho muito cuidado com essa questão, porque eu acho que toda manifestação precisa ser respeitada desde que não atente contra a lei e desde que não atente contra a segurança das pessoas. Por isso, eu acho que a polícia poderia tentar compreender, investigar, enfim, quem são essas pessoas, por que elas estão lá, quem está financiando a sua presença lá e se elas estão, de alguma forma, se articulando para adotar práticas violentas. Chegou num caso que não é nem de pleitear algo, é uma negação de fato da realidade.